Bom dia irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor Jesus. Estamos em mais uma manhã, manhã de bênção, manhã de vitória. Agora, buscamos nele, mais uma vez, a alegria, a razão de viver, porque ele é a única fonte. Jesus é a única saída. Nós vamos observar em Gênesis, quero ler com vocês, para um pensamento nesta manhã. Gênesis capítulo 12, muito conhecido de todos nós. Está indo aqui um pensamento, também da mensagem de Israel e a igreja. O versículo é o 10, onde diz assim, olha, Havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Desceu Abraão ao Egito, porque a fome era grande naquela terra. O que eu quero pensar aqui um pouquinho, mostrar a nós, os acontecimentos que acontecem conosco, subitamente, ou quando não, eles vêm sendo projetados e nós, às vezes, não percebemos o grande acontecimento. O inimigo sempre arma as suas ciladas e nós temos que estarmos atentos por uma razão. Quando tudo está bem, quando tudo vai bem, às vezes, nós não corremos tanto risco. Há um certo perigo também. Eu sempre digo aqui que há dois momentos que eles são perigosos. Aquele momento que Deus está te abençoando, tudo está indo bem, tudo está, politicamente falando, correto. Esse momento é muito perigoso. Nós corremos o risco de nos engrandecermos, de nos exaltarmos, de nós acharmos que somos alguém. Uma das dificuldades que Deus encontra com o homem, disse o profeta, que é Deus usar o homem, é Deus abençoar o homem e ele permanecer humilde. Outro momento perigoso é aquele momento de Jó, que Deus, por alguma razão, alheia, claro, a vontade de Jó, contrário a qualquer um de nós, porque nenhum de nós queremos. Ninguém quer estar aí buscando, Senhor, me dá prova, me dá prova, me dá luta, Senhor, me testa. Nós não queremos isso. Na verdade, não. Mas precisamos estarmos atentos porque elas virão. Elas virão. Quando não, é Deus nos testando. E quando não, há uma ambição em nossos corações. A ambição, ela é muito perigosa. Ambicionando coisas. Mas quando nós olhamos para a promessa de Deus, confiamos em Deus inteiramente, nós estaremos livres de certas frustrações da vida. Nós ficamos livres de muitas decepções da vida. Ficamos livres de nos apostatarmos. Podemos dizer que Abraão apostatou. Nós vamos ver aqui as consequências de nós montarmos uma estratégia para fugirmos, para fugirmos de uma realidade, para fugirmos de momentos que são passageiros. E Deus quer ver como nós vamos nos portarmos nos momentos difíceis. Então, eu diria, quem somos? Ou faria uma pergunta, quem é você na crise? Quem é você nas provas? Quem é você nas tempestades da vida? Quem somos nós? Sou eu, o crente mesmo, firmado na rocha? Estou eu na rocha inabalável que é Jesus Cristo? Bom, a Bíblia diz que Abraão foi ao Egito, porque houve em sua terra uma crise. Se nós olharmos, Abraão saiu de Arã para Canaã. A Bíblia diz que ele foi às montanhas. Das montanhas, Abraão desceu mais para o sul. E, de repente, Abraão, do sul, ele desce ao Egito. A situação vai, parece que tende a piorar quando nós saímos dos propósitos de Deus, quando nós desobedecemos a Deus. Eu quero nesta manhã, talvez, ela fique um pouquinho mais extensa, não tem problema, do que é costume nosso. Mas, eu quero deixar algo bem claro. As consequências da desobediência a Deus, de sairmos dos propósitos de Deus, de sairmos daquilo que, da rota que Deus projetou para nós, não era aquilo plano, não era o propósito. Deus tinha chamado ele para ir a Canaã e não ir ao Egito. às vezes, nós estamos precipitando em nossas vidas, por causa de um momento que é passageiro, por causa de uma situação, então, às vezes, contrário à nossa vontade, aquilo que você não pensava, não queria, você idealizou algo e esqueceu. Você fez projetos para você mesmo e esqueceu dos projetos de Deus para a sua vida. Uma coisa são os seus projetos. Nós dedicamos tempo aos nossos projetos e esquecemos dos projetos de Deus para a nossa vida. O projeto de Deus para Abraão era Canaã. Abraão projetou, por causa da crise aqui nesse percurso, ele veio de seguir, ele desceu ao Egito. Nunca é o melhor caminho. Nunca é a melhor escolha. Será que Abraão deveria mesmo ter descido? na terra para onde Deus disse? Será que Abraão deveria ter ido? O deixado a terra da promessa? Será que ele deveria ter deixado de confiar em Deus? Será que Abraão fez certo? Uma pergunta, ir para o Egito. Sabe o que acontece, irmão? Quando nós tomamos decisões por nós mesmos, as dúvidas vêm, desce um temor em nossos corações, desce algum desconforto em nossas vidas, que às vezes eles são inexplicáveis. E são exatamente nesses momentos que você começa a dar os primeiros passos para uma direção contrária. É aqui que entram, então, as dúvidas. É aqui que entram os temores. Abraão, escapando da fome de Canaã, Abraão, um medo começou a tomar conta, já desceu um temor em Abraão. Sabe qual era o temor de Abraão? Ele começou a pensar, um, ou o primeiro problema que ele enfrentou, ir ao Egito, foi assim, era a beleza da sua esposa. A beleza de Sara, se fosse temor a Abraão, se ao chegar no Egito, eles vão ver você muito bela, e vão acabar gostando de você, sendo atraído por sua beleza. Esse foi o medo de Abraão. Esse foi o temor de Abraão. Então, ele diz assim, eu vou pedir para você, Sara, olha só, aí entra o plano do homem, aí entra, quando você sai dos planos de Deus, você tem que ter um plano seu. E aí, aonde que é o seu plano? É a melhor forma? É a melhor coisa a fazer? Olha, o que Abraão fez? E exatamente, aconteceu do jeito que ele disse. Chegou lá o rei, bateu os olhos em Sara, disse, quem é? Os príncipes vieram falar para ele, gabaram Sara para o rei. É minha irmã. Tomaram Sara, ele tomou, levou o palácio. E a Bíblia diz, que Abraão prosperou. Olha que coisa. Abraão prosperou ali, gado e fazenda e tudo, mas nisso o rei lhe chama. O que foi que você fez comigo? Em outro lado, isso não é coisa de um homem fazer. Você fez ruim demais. Você colocou a minha vida em risco. Quer dizer, Abraão estava com a vida em risco, colocou a vida do rei em risco. Irmãos, quando nós saímos dos planos de Deus, saímos dos propósitos de Deus, nós corremos sério risco, grandes riscos. Primeiro, apostatamos, vem a mentira, faltamos com a verdade. E ao faltarmos com a verdade, podemos colher grandes coisas, terríveis coisas. O fato de nós mudarmos depois, Abraão, claro, depois, ele se arrependeu daquilo. O rei foi salvo, Abraão orou por ele. Mas aquilo trouxe consequências posteriores. Por quê? Porque nós precisamos entender que existe uma lei semeadora. O fato de nós mudarmos, arrependermos, não vai nos impedir. Nós não estaremos livres da colheita. Não estaremos livres. Aqui no parágrafo 32, você quer saber, 31, da mensagem de Israel, é a igreja. Você quer saber que tipo de colheita você terá? Quer saber? Ou o que está crescendo no campo? Volte para descobrir o que é semente, o que foi semeado. Porque nós só vamos colher aquilo que nós semeamos. Os frutos virão. Eles vão crescer. Eles vão proliferar. Então, não importa a direção que nós mudamos, o arrependimento. Isso terá frutos. Quando saímos dos planos de Deus, estamos vendo isso acontecer muito. é desesperador como as pessoas têm as suas ideias próprias com relação à palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é imutável. Deus não muda. E por Ele não mudar, disse Malaquias capítulo 3, versículo 6, nós, filhos de Israel, não somos consumidos. Ele permanece o mesmo. quem é você nos momentos de crise? Quem é você na fome? Você consegue, você pode confiar em Deus? Ou estamos dispostos, ou queremos fazer alguma coisa que mude um pouquinho e achando que vamos ficar sem as consequências disso. Todos os nossos atos terão e trarão resultados. Nossos atos são as semeaduras. Os nossos feitos são as sementes que semeamos. Vamos seguir o propósito de Deus. Deus te chamou a Canaã? Fique em Canaã. Deus te chamou a palavra? Fique na palavra. Observe a direção que Deus está te chamando. E aí nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Olha os frutos, olha os resultados desta intenção deste plano de fugir daquilo de onde Deus colocou. Abraão mentiu, Isaac consequentemente repetiu que Deus nos ajude a estarmos prontos a obedecer a voz de Deus. Não estou com isso crucificando Abraão, ele é nosso pai da fé. Estou mostrando biblicamente resultados. Isso não ficou por acaso. muito embora no Novo Testamento você não encontra isso de Abraão. Lá ele está honrado. É o nosso pai da fé. Mas veja aqui as consequências. E nós precisamos mantermos firmados nos planos de Deus. Fique aonde Deus te colocou. Um abraço a todos e até uma próxima se Deus quiser. Amém. 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 Amém.